Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar, guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é... Tá, Jean, tá, tá, abriu Minecraft, é, velho, vamos jogar, vai mesmo, vai jogar mesmo. Sim, Hypixel, vou. Tá, beleza, tá, deixa eu entrar aqui, ó, já tá aqui, ó, Egg Horse, Sky Horse. O meu tá entrando, meu tá entrando de... Aí, entrei, tá esperando. Entrou, entrou, tá, vou mandar parte, peraí, vou entrar, e, e, login. Mano, eu tomei ban. Sério? Mano, velho, eu tomei ban. Ainda bem que não fui eu, então. Razão, time no Skarsolo. Ah, velho, mano, esquidar, mano. Que raiva, velho, por quê, velho? E aí, senhoras e senhores, beleza, quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E sim, galera, eu tomei ban do Hypixel, porque eu quebrei as regras, galera, eu fiz time no solo, porém, mano, eu não era aquele cara que fazia time de mancada, eu jogava com meus amigos, porém, afinal, a gente se matava, né, mas fazer o que é a vida? Bom, hoje eu chamei aqui o meu amigo e parceiro fiel, Escudo, G.A.L. Escudo? Cara, eu sou o herói aqui, tá bom? Tu é o Figma lá no agente. E aí, tudo bom? Ah, sim, de boa. Boa? E, galera, vamos que vamos, então, jogar no M Central hoje, porém, se a gente é bom aqui também. Se você gosta de Skars, deixa o like no vídeo, tomara que eu seja desbunido logo. Sério, eu quero muito jogar no Hypixel, porque ela é fera, beleza? Então, vamos que vamos para as partidas e eu já volto com vocês. Fui! Beleza, galera, começou aqui a primeira partida, meu Deus, veio o item bom. Opa, bora, 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 bora. Veio o item bom. O meu não veio tão item bom assim não, hein? É, tipo, não é os itens, tá ligado? Ah. Porém, eu tô feliz com eles. Acho muito longe, olha, esses meios aqui são mais longe do que o do Hypixel, caraca. Sim, é que eu não sou acostumado, galera, então é meio complicado, velho. Mas eu vou decidir. É, eu tô fazendo uma ponte, vai te ferrar. É você ali? Se tu subir aqui, eu te dou uma Ender Phil, daí a gente vai pro meio. Eu vou ganhar pra sua ilha. A gente tá... Sim, então, eu vim pra cá, daí eu vou jogar uma Ender Phil pra ti. Eu tenho Ender, eu tenho duas. Ah, você tem Ender Phil? Aham, e eu tenho uma picareta. Quando eu jogava aqui, tipo, pra brincar, tá ligado? Eu ganhava kit. Mano, será que vira pro meio já, tipo? Não, tem que esperar um... Deixa eu ver. Ah, é, tem cooldown, né, velho. Falta 15 segundos. Esse é o problema do Central. Sério, velho, sério. É, mas do High Pixel eu não tenho. Não tem nem Ender Phil no começo, né, se tu for pensar. Tem do kit. Ah, o cara deslogou, velho, filha da mãe. Eu tô indo, ó, fui. Sério? E eu matei alguém, por algum motivo. Minha Ender Phil não foi, tu acredita? O motivo é a minha? Tô aqui. Vai, então me vingue. Eu não morri só. Eu tô indo, só que vai demorar mais, tá ligado? Aham. Eu tô indo de ilha, de pontezinha. Desgilogia, sério? Sério. Tá, então vem, velho. Tô fudinho, velho. E tem um fudinho pra você. Tô chegando, Pedro. Matei um. Já matei um, já. Boa. Ai! Tô vivo. Nossa, eu vi. Tá, só... Se vinha alguém aqui, deixa que eu vou PVP, tá? Pra não ficar... Pra não tomar outro ban. Ah, sim. Então, cadê meu Dima? Não sei. Pera aí. Velho, eu queria tanto o Enderpeer que não vai escudar um... Me dá maçã? Tó. E o Dima que tu falou que tinha pra mim? Tó. Tá muito gentil, amigo. Pronto, se vira aí. Obrigado, Pedro. Tá, tem eu, você. Subo uma fuma. Pera aí, eu vou guiar com a sua ponte, velho. Calma. Você não tá se cantando, velho. Não pode, eu acho. Ah, velho, é chato, sabe? Morri. Putz, como, velho? Alguém me explodiu e eu tava sem armadura. Meu Deus, o cara lá explodiu. Ah, tá. O cara é chato, velho. O que o cara faz isso? O cara é do mal, né? Onde já se viu o arco com isso aí? Na minha época de Hypixel, quando eu não fui banido, não tinha isso, não. Matei. Na minha época de Hypixel. 22 horas atrás. Ih, meu. Por que será que tu foi banido comigo? Tu não foi banido. É, o Jano foi banido. Será que foi com o Poker? Foi hoje de manhã, eu acho que não é possível, velho. Não, mas tu jogou com o Poker de tarde, lembra? Eu, tu e o Poker jogamos de tarde. Ah, o cara não é o Regão da... Mano. Falta dois, Pedro. Falta tu e mais um. Não, falta só eu esse cara. Sim, falta tu e mais um. Eu falei errado. Eu vi na ilhadeira, eu falei, ele usou ele pro meio. Eu tô vendo, ele tá no meio aqui, pegando os itens. Ah, mas tem mais nada, não. Ele tem a minha espada, e a minha espada tem a impulsão. Então, sabe eu te falar, cuidado. Caraca, Jano, nem pra morrer, você sabe. Sério? A gente falou, eu falei essa frase pra ti hoje de tarde, lembra? Não, fui eu que falei, você deu risada. Na tartaruga, lembra? Ah, se ferrar. Foi na tartaruga, eu me lembro, seu babaca. Será que ele pegou a sua espada? Ele pegou porque eu tô vendo a espada encantada na mão dele. Ah, mano, na moral, se eu morrer com a sua espada, eu vou ficar muito puto. Sério, Jano, eu tô brincando, não. Quanto segura o seu enderfio? Três. Dois. Um, e vai. Ó, ó, lá vem essa espada do Jano, ó. Matei. Nossa, ele tacou o enderfio. Ah, velho, matei. Ele morreu, matei. Morrei, velho. Já chega aqui outro servidor pra honrar, afião. Então, galera, vamos que vamos pra outra partida. Ok, galera, começou aqui outra partida. Jano, tá preparado? Yep, só bora. Mano, só veio e tem merda. Sério? Sério. Tipo, Pedro. Jean. Vamos dizer assim. Tipo, Jean mesmo. Sério, tem alguém fazendo post pra mim? É eu, é eu, é eu. É tu, Rufa? É eu. Eu tenho toda a certeza, Pedro, que é tu, tipo... Ah, porque eu sou fera da base. Tá, eu preciso de madeira. Eu tenho... Aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Achei a madeirinha. A madeirinha de Jesus. Madeirinha. Jean. O quê? Nossa, ele se meia, que merda. Sério, tipo, a gente tem que... Tomar muito cuidado nesse meio, Jean. Craftei aqui, boa. Eu não gosto desse meio, sabe por quê? Aham. Tipo, é muito fácil de cair nele. É, então. Por isso que eu tô falando que eu amei merda. A gente tá fazendo time, dane-se. Não, não. Deixa que eu vou lá. Vai dar no cobertor, assim. Que eu vou lá, beleza? Eu tô assistindo um monte de flecha nele, velho. Pelo menos. Sério? Ah, você não papou, meu. Aqui, ó. Eu matei ele antes. Cara chato, velho. Pelo menos que tu pegou os itens nele. Pensa pro lado positivo. Nossa, como se fosse os melhores itens. O que é que tinha aí de bom? Conta pra mim. Ó o cara ali, ó. De que eu vou? De que eu pego ele? Ixi, já tô lutando, desculpa. Nossa, o dia tá papando tudo, galera. É que eu tô papando tudo, mas eu quero me divertir, sabe? Fui pro meio, Pedro. Acertei. Boa. Tô aqui no meio também, Jean. Foi pra uma outra ilha, né? Porque se tu for pra mesa que a minha, eu vou ficar doido. Não, sim. Dropei tem errado, eu acho. Tá ok. Ahn, eu vou tentar guiar a ponte. Cuidado. Teve um cara que tacou a gente, cuida. Boa. Nossa, boa. Não, sério, tipo... O cara tem medo de me gerar. O cara taca, tá ligado? Porém, ele taca com medo. A flecha chega até a errar, né? De tanto medo. Sim. Deixa eu vir aqui, peraí. Aqui. Tenta arruxar esse cara aqui, vai, sério. Vai, vai. Aqui. E aí, fera. Matei. Falou. Eu tô com medo de morrer, por isso que eu tô meio quietinho assim, sabe? Mano, é porque aqui é complicado, galera. Sério. Esse meio me dá medo. Esse meio também me dá muito medo. Não tô brincando, sério, de verdade. Peraí, calma. Eu vou matar um cara, Pedro. Seria minha habilidade ninja. Vai lá, Jean. Use o interpew. Depois é só eu e tu vai sobrar. Vai, Jean. Confia em mim, Pedro. Óbvio que eu confio, Jean. Óbvio. Nossa, tá muito trouxa. Mano, bebeu os dois. Sério, tá muito tosco. Ai, meu Deus do céu. Vamos pra outra partida. Beleza, galera. Vai começar aqui a outra partida. A gente tá preparado. Mano, só vem merda, sério. Eu também só vim. Eu vim um cocôzão. Diz, grila, véi. Sério, na moral. Eu vim tipo um cocôzão. Ó, saiu do seu lado, tá? Eu sei, eu tô vendo. Eu vou pra outra ilha do lado. Não, nem sei o que eu vou fazer nessa ilha agora. Sério. Nossa, que linha ruim essa aqui criada, hein? É meio estranha, né? Sim, não é uma ilha bem feita. Não é o brosa aqui, não, né, véi? É? É o brosa. Não, não é não. É N brosa isso aí. Ah, é fã. Deve ser. Já até assustei. Falei, caraca. Matei um. Nossa, quase matei o cara. Boa, pera. Tá, Jean. Hã? Eu queria muito ir pro meio. 11 segundos falta pra interview. Não sei, velho. Eu tenho mais de usar e, tipo, usar à toa. Eu já miro automático. 18 segundos nela. Beleza. Eu preciso achar também madeira aqui. Pra quê? Fazer uma espada de diamante. Mas não tem madeira. Ah, sim. Falta 7 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vai. Fui pro meio. Traz os itens bons pra nós, Jean. Nossa, cara tinha uma espada de diamante. Sério, isso? Você ia morrer? Matei. Matou? Tô pouco, eu não morri. Nossa, quase morri. Caraca. Mano, pouco, eu não morri mesmo. Sério, Pedro. Sério? Muito bom. Aham. Eu te admiro, Jean. Eu também gosto de ti. Eu só preciso de uma madeira, velho. Sério? Uma madeirinha? Ó, tem um garim aí. Morreu. Eu tô aqui em cima, tá ligado? Aham. Tô aqui em cima. Espera aí. Eu tô indo aí embaixo. Cadê tu? Cadê tu? Como é que eu ganho essa? Tô aqui em cima. Em cima não. Eu tô mais em cima que tu, então. Sério? Aham. Já peguei todos os itens ali de cima. Oi. Oi. Nossa, já confia com o banho, não sei se... Dá espada pra mim, viado. Dá maçã pra mim, viado. Eu perdi minha espada. Sério, devolve. Dá maçã pra mim. Tó. Só tenho... Duas. É que eu comi uma, sério. Eu tenho duas, eu tenho duas. Eu não tô brincando, não tô brincando, sério. Tá, pega aí, só. Tá ligado? Só roda eu e tu. Safado. Ah, vingança. Nossa, só percebi agora que só tinha eu e tu. Filha da mãe, velho. Ganhou de mim, mano. Que raiva, Jean. Mas, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like no vídeo. O canal do Jean tá na descrição. Jean, dá um tchau. Tchau. E as minhas redes sociais também estão na descrição do Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, meu page do canal, o aplicativo do canal. E é nóis. Valeu e fui!